Boa noite para todo mundo, pessoal. Obrigado pelo convite aí, Celinha, para participar disso aí, desse papo aí com a galera. Se por acaso vocês acharem que o som está ruim ou alguma coisa assim, vocês me falam no chat aqui, então, também que eu vou tentando ver, porque a internet costuma funcionar razoavelmente bem, mas nunca se sabe, né? Aqui, então, eu já aviso que eu estou em casa com os meus dois filhos e minha esposa, então, se vocês ouvirem gritos, choros, correria, loucura, ou daqui a pouco até uma criança entrando aqui, não se assustem. É normal, ainda mais em tempos de quarentena. Estamos todos aqui trancados já há 25, nem sei, desde o dia 13. Então, já faz algum tempinho e, assim, eu não, sinceramente, eu não tinha nenhuma palestra, eu nem acho difícil para falar sobre o período atual e a publicidade no período atual, porque é muito recente, né? Obviamente que eu vou falar um pouco da minha experiência e como é que as coisas estão acontecendo agora, mas o que eu queria falar mais é mais sobre trabalhar com criatividade, com publicidade fora do seu país, fora do Brasil, no caso, que é o que eu tenho um pouco mais de experiência, para dizer a verdade. Eu já estou aí fora do Brasil, fora de Curitiba, há 10 anos, e primeiro passei para Portugal e depois agora em Nova York. Mas voltando um pouquinho atrás, só para explicar um pouquinho da minha trajetória para o pessoal, eu comecei aí em Curitiba, lá nos idos de 2005, trabalhando na CCZ, que ainda é a CCZ Elétrica, na época, junto com o Grof. Primeiro, na verdade, eu comecei em uma agência chamada Tomahawk, que é uma agência que teve muito publicitário aí de Curitiba que o pessoal conhecido já trabalhou lá na época. E eu entrei lá como ilustrador, porque eu sou também desenho, então, na época, eu acho que tinha até mais jeito para desenhar, provavelmente, para a publicidade. E eu entrei lá nessa agência como estagiário e já entrei no final da minha faculdade, e assim, isso é uma coisa que eu até sempre falo para quem, se tiver estudante, se tiver alguém ainda na galera aí, que é uma coisa que eu me arrependo um pouco, é ter entrado no mercado de trabalho na publicidade muito tarde. Isso porque a publicidade, obviamente, os estalhos, foram muito mal. Não queria receber mal, né? Era um menino novo querendo ganhar dinheiro, então eu fui trabalhar em outras áreas, trabalhei com vendas, trabalhei em... Todas foram positivas para mim, no aspecto de experiência, mas, claro que nenhuma ajudou eu a entrar no mercado publicitário, que era o que eu queria depois, no final das contas. Então, quando eu já estava no final da universidade, eu entrei nessa agência, que é uma agência bastante pequena, enquanto eu já tinha vândalos da estúdia, eu já tinha as melhores agências. Então, eu tive que batalhar um pouco mais ali nesse começo para continuar, para conseguir chegar em agências mais interessantes. Está todo mundo me ouvindo aí ou caiu? Está normal, tá. Então, eu entrei nessa agência, na Tomahawk, lá nessa época. Trabalhei lá como ilustrador, primeiro, para um projeto que eles diziam que tinham projeto para RPC, na época, que era para fazer umas histórias para RPC, criar personagens, e eu fiz várias coisas. Muito, muito, desenhei muito na época. E daí, obviamente, o projeto não aconteceu, porque eles achavam que ia acontecer, eles achavam que eles iam conquistar um projeto da RPC na época, mas isso não aconteceu. E aí, eu olhava na minha cara e falava, já que você está aí, você não quer tentar ser diretor de arte? Eu falei, bom, eu vou tentar. Era o que eu queria, a princípio, na área, justamente. Eu ainda estava em dúvida se eu queria ser redator ou diretor de arte, mas o fato de eu desenhar, ilustrar, obviamente, me levou mais para a direção de arte. Então, logo depois, eu fiquei lá, e depois eu saí, fui para a CCZ, trabalhei lá com o Grof, na época que o Grof ainda estava na CCZ Elétrica, foi bem bacana. Depois da CCZ Elétrica, eu fui para a Bronx, trabalhei lá com o Alexandre. Da Bronx, me chamaram para a Sclan, um monte de agência. A Sclan, eu sei que mudou de nome, a CCZ também mudou. Então, enfim, estive lá por mais alguns anos, e daí, depois me chamaram para a Master, para trabalhar com o Vitor, que é o Vitor do Afonso, que era o diretor de criação na época. E o Flávio, né? O Flávio Eichmann também, que era o VP de criação. E chamou o Vitor, e o Vitor me chamou. E foi muito legal, trabalhei na Master por algum tempo, acho que foram quatro anos. E lá que realmente eu consegui fazer trabalhos mais legais. foi um processo lá, que realmente foi um trampolim para mim. A Master foi um lugar que... E daí, eu comecei a fazer um processo legal, trabalhei lá com o Filipão, o Felipe Mota, da... Agora ele está, ele abriu a agência dele, né? O Thiago. E eu estive lá nesse período, e depois de um tempo, eu nunca tinha pensado em trabalhar fora, nunca tinha pensado em morar fora, nunca tinha tido esse desejo. E depois de um tempo, eu viajei, e justamente eu viajei com a minha esposa, na época que eu fiquei sempre casada, a gente viajou aqui para Nova York. E aquilo, para mim, foi abrir meus olhos, assim, como lugar, assim, diferente, e uma coisa completamente inesperada para mim, assim. E eu fiquei olhando para essa cidade, e não queria ser interessante poder trabalhar fora, né? Trabalhar na agricultura, e ter uma qualidade de vida que, infelizmente, no Brasil a gente às vezes não consegue ter, aspectos de segurança e outras coisas. E eu fiquei começando a pensar nisso em sair do país. E lá, em 2011, eu tive uma proposta, eu estava tentando vir para Nova York, mas eu não conhecia ninguém em Nova York, não conhecia ninguém que pudesse me ajudar em Nova York. E eu falei com alguns amigos que eu estava interessado em trabalhar fora, trabalhar em Nova York, e me vieram e falaram, olha, Nova York não conheço ninguém, mas em Lisboa tem uma agência que está procurando o diretor de arte, se interessa. Então, eu estava meio que naquela, não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, era fora também, era legal, era a Europa, era uma coisa que poderia ser interessante e legal. Então, por que não, né? Então, eu aceitei, e na época dele eu fui para Lisboa, para trabalhar nessa agência lá, que é o que eu mais na palestra vai ser mais sobre Lisboa, porque é, obviamente, onde eu estive mais tempo, estive lá em Lisboa por sete anos. E foi muito legal, trabalhei lá em três agências diferentes, ainda voltei para o Brasil, fiquei um ano no Brasil, no meio desse período, trabalhando em São Paulo, na massa de São Paulo, mas eu não aguentei, voltei para Lisboa de novo. E até junho, desculpe, até fevereiro de 2019, eu estive lá, quando eu tive a proposta para vir para cá. Então, essa é só uma breve, agora eu estou aqui em Nova Iorque, na área de três, aqui no meio da pandemia, no centro mundial da pandemia. Como é que a gente vai saber disso, não dá para saber, né? Mas vai passar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas duas experiências minhas, especialmente sobre a experiência de Lisboa. Ups, acho que ele caiu, peraí que ele já entra de novo. Aguenta um minutinho aí, gente. E aí, gente. Desculpa, pessoal. O que você tem a ver, como trabalhar fora do país, trabalhar fora do seu habitat, e como é que foi esse processo, as coisas que eu aprendi nisso tudo. E, no final, tentar falar um pouquinho de como é que tem sido de trabalhar nessa loucura que tem sido essa coisa do coronavírus, que, infelizmente, está afetando todo mundo. Aqui, obviamente, como vocês podem imaginar, está afetando muito mais. E está afetando muito mais, apesar de... E está afetando muito mais, justamente, porque a gente saiu muito tarde de... Entrando no isolamento muito tarde. Se você for pensar bem, por exemplo, lá em Portugal, que é onde eu tenho mais contato com a Lisboa, e entrar no isolamento, acho que uma semana ou alguns dias antes, a gente aqui... São muito menos casos na época. E, hoje em dia, eles estão conseguindo colher alguns frutos mais interessantes do que aqui, que entrou... Graças ao nosso presidente, entrou um momento meio perdido. Mas, enfim, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente começar essa apresentação, senão eu vou demorar muito. Vou acessar certinho aqui. Coloca aqui para vocês. Todo mundo na minha tela, beleza? Ok. Deixa eu colocar aqui. Agora eu vou... Tem mais um... Então, essa palestra chama... Tem esse tema... Na época fazia algum sentido, fazia bastante sentido, que se chama de saudade, eu tenho de ter saudade, porque é uma... Essa é uma... É uma música... Que é... Uma música famosa lá em Portugal, que é um fado, obviamente, mas é um fado um pouquinho mais moderno, e que ela canta todos esses antagonismos, e a parte que a gente fala de música, fala sobre isso, que saudade, que eu tenho de ter saudade. E isso tem muito a ver com o fato de que eu fui para Lisboa a primeira vez, e gostei muito de morar lá, de trabalhar lá, e depois... Fui trabalhar em São Paulo, depois de morar em Lisboa por dois anos. E quando eu estava em Lisboa, eu tinha saudade do Brasil, porque na época que eu estive em Lisboa a primeira vez, foi justamente na época da crise europeia, aquela crise mais brava que teve, e Lisboa era o... Portugal era um dos países mais afetados pela crise. Então, quando eu estava lá, eu estava lá, mas eu estava olhando um pouco para o Brasil, porque o Brasil estava naquele momento otimista, na época de conquistar coisas, de estar nas Olimpíadas, de estar na... E o Rob Schmer, na época... Porque a gente estava contra a corrente, estava no lugar errado. E quando eu voltei para o Brasil, eu vi que, na verdade, eu gostava muito de Portugal, que foi um pouco um... Não foi um erro, mas foi algo precipitado. Então, eu tinha... As áreas estavam no lugar do estado do Brasil, que é uma coisa meio confusa. Mas, então, essa palestra fala um pouquinho sobre trabalhar na Europa, e trabalhei em Portugal duas vezes, como eu falei, porque eu fui na primeira vez, trabalhei em uma agência chamada Bar Lisboa, que era uma agência um pouco menor, que estava crescendo, um hot shop, assim, que era bem interessante, tinha umas contas legais, contas de cerveja, contas bem interessantes. E depois eu fui para a VBDO, no lar de Lisboa, VBDO de Portugal. E logo depois eu voltei para São Paulo, né? Então, essas vidas e vindas têm muito a ver com, obviamente, com a minha família, né? Claro que tem a ver com o meu trabalho, mas também tem a ver com a minha família, porque eu fui para lá, para Portugal, a primeira vez, só eu e minha esposa, foi bem legal, a gente veio lá, e a gente voltou para o Brasil porque a gente queria ter filho. E eu não conseguia me ver tendo filho fora do meu país. E nós voltamos para o Brasil, e nasceu essa coisinha aí, que é a Alice, que é a minha filha. Logo que ela nasceu, ela nasceu lá em São Paulo, e justamente depois que ela nasceu, a gente ficou um pouco, ficou um pouco precioso e com saudade, novamente, daquela coisa, daquela qualidade de vida que a gente tinha em Portugal, que era muito tranquila, que era muito leve, que era muito fácil, muito segura. E depois que ela nasceu, a gente resolveu que deveria voltar. Agora, só a título de curiosidade, essa menininha aí, que nasceu lá, quando eu voltei para Portugal, ela já está aqui desse tamanho, em quarentena aqui em casa, coitado, com o irmão dela, que nasceu lá em Portugal, ano passado, o Lucas. Deixa eu só ver se eu ainda estou ao vivo aqui. Então, obviamente, isso já passou, e aquela coisa de ter filho fora do Brasil, eu já superei, tanto que eu tive um filho em Portugal e trouxe para cá. Mas, enfim, continuando. Então, tendo isso em mente, a gente resolveu voltar lá para Portugal. Isso aqui é uma coisa que eu falava um pouquinho da temática, que é uma, dessa coisa da saudade, isso é uma coisa que os portugueses se orgulham muito, é até engraçado pensar nisso, mas eles têm uma, um certo orgulho da palavra saudade, porque a única lenda, pelo menos até onde eu sei, é que saudade só existe em português. E, obviamente, foi criado no português de Portugal, depois a gente também teve, que é essa coisa de uma lembrança grata, não é uma, na verdade, as outras línguas têm todas a mesma simbologia para a saudade, mas não com esse, com essa melancolia carinhosa que o português tem, que é da natureza deles, eles são um povo mais melancólico, e, então, é interesse dessa coisa saudade. E para quem mora fora, obviamente, quem já morou e mora fora entende muito dessa coisa de saudade, porque quando a gente está fora, a gente está sempre com saudade, e se a gente volta, a gente continua com saudade. É um sentimento bastante complicado para quem decide sair do país, porque você vai ter sempre saudade de alguma coisa. Então, uma coisa que eu sempre falo é que, assim, o trabalho lá de fora, né, obviamente, ele começa dentro, ele começa aqui dentro, começa aqui dentro da onde? Começa aqui dentro do seu mercado, né, da onde você trabalha. Não adianta você querer estar, querer estar lá fora, querer estar em Portugal, querer estar na Europa, querer estar nos Estados Unidos, e não olhar para o seu próprio trabalho local. Infelizmente, infelizmente, não é. É o jeito como a coisa anda. Nós temos que fazer um bom trabalho onde a gente quer que a gente esteja, para que isso tenha algum reforço ao nosso 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 para mim, por algum tempo, eu já vi muita gente que mira muito trabalhar, ou mesmo gente que mira muito trabalhar em São Paulo, nem tão longe, que trabalha no Paraná, mas quer trabalhar em São Paulo, e acaba esquecendo do próprio trabalho no local, né, e está querendo só pensar a respeito do trabalho lá de fora, como seria bom trabalhar lá fora, óbvio, que tem suas diferenças, tem coisas legais, mas tudo depende do que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho, isso é lógico, né. Então, assim, aqui só uma breve breve remember aqui de como aconteceu, né, foi como eu falei em 2011, eu comecei a ter essa vontade em 2011, foi um ano que foi muito legal para mim, porque aconteceu o fato de que além de eu sair do país antes, eu fui young, eu fui um dos young lions, foi um dos do país, então, junto com o Marco Pulto na época, fomos os dois, e... e também não é... não é... e dizendo tudo que começou, tudo que aconteceu alguma coisa, que antes aconteceu alguma coisa aí dentro. Tudo para mim, obviamente, eu já estava, eu fazia os trabalhos, gostava deles, mas teve um trabalho que para mim que foi algo que fez tudo começar a acontecer e eu começar a ter um momento de virada, que foi esse trabalho que era o, na época, que era o trabalho do arte na faixa que a gente fez lá em 2000, logo que eu entrei na gente, em 2010, acho que foi, não, antes, 2009, e foi um trabalho muito legal, que, por exemplo, eu tirando foto das faixas ali com a câmerazinha em cyber shot da época, muito útil, e foi um trabalho que foi muito legal, que a gente pintou, era um job, isso aqui é uma outra importância de você valorizar todo tipo de trabalho, todo tipo de job, é importante para ter boas ideias, era um job que estava em casa há muito tempo na master, que ninguém se interessava, que ninguém queria saber, porque era um job de trânsito, e um job que fala de faixa, todo ano tem job que fala de faixa, nada acontece, e eu e o Filipe que trabalhavam comigo, que era uma dupla, e junto com o Bítero a gente criou essa coisa que foi muito legal, foi uma coisa que a gente conseguiu convidar, fazer a prefeitura se envolver, convidar diversos artistas legais, da prefeitura e artistas legais da cidade de Curitiba, e eles fizeram, começaram a fazer, eles pintaram, cada um dos artistas pintou uma faixa diferente na cidade, e a gente fez um mapa depois com os lugares para você poder olhar, porque tinha essa coisa de você prestar atenção na faixa, o pedestre, prestar atenção na faixa, então nada melhor que a arte para fazer as pessoas observarem isso. Então foi um trabalho que a gente, foi legal, que eu acho que foi um trabalho para mim, foi um trabalho de virada, que ele teve três shortlist em crânia, ele foi, levou o prêmio no CCC, teve coisa no Elo, vários prêmios no Clube de Criação, Colunistas Nacional, então foi muito legal, não tinha nenhum trabalho muito premiável, isso foi o que aconteceu, e obviamente, e o mais legal foi um trabalho 100% real, né, obviamente que a gente quando é um aplicativo como eu e quem está aí ouvindo, gosta de ganhar prêmio, é legal, a gente tem essa bobagem na nossa cabeça que é ganhar prêmio é legal, e eu simplesmente acho que é legal, e para mim sempre tem sentido por quê? Porque ganhar prêmio faz com que você consiga ter mais visibilidade, que você consiga um salário melhor, que você consiga um salário melhor, por mim o prêmio não me interessa nada, o que o que pode trazer para mim para a carreira, então eu que não tinha nada até então, tive essa oportunidade muito legal, eu estava indo em Cannes, inclusive eu estava lá, estava indo em Cannes pela primeira vez, Cannes para mim era um bicho que eu nem conhecia, não entendi direito o que era, nem tinha muita ligação, e poder ter um trabalho aparecendo lá, mesmo como apenas o short de bicho foi muito legal, então isso fez com que esse trabalho que eu fiz localmente, um trabalho real para a prefeitura, que a gente foi muito difícil, tivesse uma visibilidade fora do país, então, obviamente que esse trabalho lá fora, mas aqui dentro a gente tem que cuidar do dia a dia, tem que tentar trabalhar com os briefings mais cascudos, com os briefings de clientes de verdade, eu digo isso porque é claro que nem todo mundo tem acesso aos clientes grandes, nem todo mundo tem acesso às agências grandes, mas eu valorizo muito quando a pessoa consegue fazer um trabalho para clientes que não é só aquele cliente que você acha aquele cliente que obviamente dá para fazer um trabalho bom, obviamente que eu queria fazer trabalhos para coisas que falam de futebol, que falam de rock, que falam de arte, que falam de coisas que eu gosto, seria muito mais fácil, e também é muito mais fácil criar para isso, então eu acho que valoriza muito quem consegue fazer bons trabalhos, trabalhos consistentes para clientes reais, clientes grandes ou com a sua grandeza dentro do mercado que eles tiverem, a coisa da proatividade, que é o que chamam assim em Portugal quando você vai fazer alguma coisa que você não tem um briefing, eu sempre acreditei nela sendo pertinente, então essa coisa que eu chamo de propertinetividade, esse nome que eu digo, mas porque às vezes o cliente não está à espera, não está pensando num briefing que pode ser interessante, eu sou contra obviamente fazer proatividade para coisas que não passam sentido, para coisas que não não tenham não se não é e tentar achar coisas interessantes para se criar coisas, é obviamente sempre importante, e isso até para os próprios clientes verem que você está antenado no negócio deles, né, só para confirmar, está todo mundo me ouvindo ainda, né, ok. É estranho ficar falando e ficar olhando para a minha apresentação aqui e não ouvir nada às vezes, então, uma solidão. Vai continuando. Eu vou deixar aberto, só para ficar mais fácil. Então, isso é uma coisa que uma vez me pediu para escrever um texto sobre como ser um bom, um grande criativo, e eu sempre acredito nisso, isso para mim sempre foi um mantra e obviamente tem que ser para todo mundo que essa ter responsabilidade, ter humildade, ter respeito e não ser babaca, né, que a nossa profissão tem muita gente que acha que é uma coisa especial, acha que é uma coisa diferenciada, que acha que é uma coisa que é muito glamourosa e acaba se perdendo um pouco nisso e se tornando um pouco às vezes arrogante, um pouco, hoje em dia o publicitário médio perdeu um pouco disso, eu acho que, imagino eu, pelo que eu tenho percebido, que já não haja tanto mais aquela questão do ego e daquela coisa que o publicitário dos anos 90 é um pouco mais antigo tinha, mas eu acredito muito no início de não ser um babaca, que até na época que eu escrevi esse texto que era do Tupi Guarani e Barra, aquele que é um grande ou seja, escute as opiniões dos outros sem chorinho, respeite os seus superiores, demonstre vontade, seja simpático com todos, seja proativo, ajude, enfim, entenda que o mundo da publicidade não gira em torno do seu umbigo, não ser um babaca é um ótimo primeiro passo para progredir nessa área e também não desistir, isso é uma coisa muito importante que eu já vi muita gente, muitos grandes publicitários, muita gente que eu diria muito talentosa, muito mais talentosa do que eu, ou do que mais talentosa do que gente que está indo muito bem hoje em dia, que às vezes acabou ficando para trás porque desistiu ou porque achava que não estava ali para ficar ouvindo não, para ficar ouvindo, cara, essa nossa profissão é levar não e levar negações e se sentir negado, então nessa profissão você tem que ter muito sangue frio para continuar seguindo. Isso aqui é um pouquinho só para falar sobre a burocracia, isso é importante saber para quem quer que quer morar fora, obviamente não é fácil sair do país porque há diversos, especialmente dependendo do país, Portugal não é um país mais difícil, difíceis para se morar para se trabalhar porque eles aceitam eles aceitam eles têm um processo lá que você pode ter um contrato de trabalho e se tornar imigrante e estar lá por determinado tempo e renovando isso de acordo com o seu contrato de trabalho, obviamente, se você perde o seu contrato de trabalho aquilo acaba. Nos tempos passados ali, dois, três anos atrás quando houve um boom muito grande dos brasileiros voltando para Portugal depois que o Brasil começou a entrar num momento mais de crise Portugal começou a fechar um pouco as fronteiras para isso então já não estava tão fácil que quando eu fui em 2011 Portugal estava na falência então eles estavam aceitando qualquer uma mas hoje em dia obviamente é muito mais fácil se você tiver algum tipo de cidadania de algum país da União Europeia italianos alemãs o que quer que seja hoje a partir do Brasil com esse contrato de trabalho e de residência tem muita gente também que eu conheci que foi para lá arranjou trabalho lá e não deu entrada nos processos no Brasil então isso pode causar um grande problema e a pessoa não poder ficar mais lá ter de voltar e é gastar dia com passagem é muito complicado então se for atrás disso se vocês quiserem ir por favor façam da melhor forma possível se informem corra atrás das burocracias porque elas são muito chatas mas elas fazem parte de quem quer se mudar quem quer ir para outro lugar é onde você entrar como turista ficar três meses prorrogar para mais seis meses é bem complicado porque você tem que comprovar que você consegue se mudar financeiramente por esse tempo arrumar uma vaga temporária talvez voltar para o Brasil para dar entrada nesse processo isso aqui era um pouco que eu estava falando sobre essas questões de como como entrar lá e toda a burocracia que isso existe depois se vocês quiserem eu vou falar um pouquinho mais sobre isso que é uma coisa mais obviamente como diz o nome burocracia muito chata então quem quiser saber um pouco mais sobre a burocracia portuguesa obviamente se eu ainda lembrar já faz algum tempo que eu fiz tudo isso me pergunta depois isso é uma coisa muito importante para quem quer trabalhar fora especialmente por exemplo quando eu fui para Portugal 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 não é um país conhecido pela publicidade eles têm grandes publicidades lá tem publicidades famosas eles ganham prêmios mas não é eu dizer assim que meu Deus a publicidade portuguesa é aqui de moda mundial então muitas vezes tem muita gente que vai para lá e obviamente até eu cheguei a pensar nisso é dizendo pensando eu trabalho no Brasil né eu trabalho no Brasil Brasil é a publicidade mais incrível do mundo eu vou chegar lá vou evolucionar a realidade da publicidade local vou chegar lá e vou mandar aquilo tudo e pronto não funciona assim todo mundo sabe porque especialmente porque as realidades as culturas são diferentes as coisas não são iguais como funciona no mesmo lugar então evoluciona na realidade da publicidade local só que não como diria o Edson Ataíde que foi meu chefe lá que é um publicitário brasileiro que foi para Portugal há muito tempo atrás praticamente reinventou a publicidade de lá um cara muito famoso lá ele sempre diz isso que não estamos à espera que alguém venha nos ensinar a usar fogo e me aprecer a roda para descobrir a roda porque eles já sabem fazer isso da maneira deles então é muito importante é um exercício de humildade bastante grande quando você quer mudar e quer trabalhar em outro país não dá para você ir para outro país achando que você vai usar tudo aquilo que você sabe a sua experiência breve vai ser suficiente para resolver aquilo que você imagina para fazer as coisas acontecerem mesmo Portugal que é um país que fala a mesma língua que nós que tem muitas coisas similares é uma cultura completamente diferente no começo eu lembro que vou dizer pelo menos um ano de Portugal para eu me sentir mais tranquilo nesse aspecto de criar para um país diferente porque nós quando criamos nós baseamos muito nas nossas próprias experiências nossa própria cultura especialmente nosso próprio humor e em cada lugar tem um humor diferente então quando você quer usar o seu humor como base como pedra lapidada para criar alguma coisa em outra cultura é muito raro aquilo funcionar então você tem que se adaptar e tem que entrar entrar na onda deles então essa coisa das aves que gordinha não gordinha acumular faz muito sentido a sua piada em Portugal isso é muito comum que eles dizem que uma coisa não tem piada quer dizer que não tem graça então a sua piada aqui não tem tanta piada isso eu percebi muito quando eu cheguei lá essas primeiras vezes porque eu fui reparando no humor deles que era um humor muito não é básico diria assim é um humor que tem a sua graça mas o jeito como ele é computado ele é muito repetitivo ele chega a ser chato e nós com a porta dos fundos e coisas estão acima da média eu imaginava que eu usando o meu humor brasileiro usando um pouco da cultura brasileira vai ser muito fácil de entrar nessa de resolver isso e não é bem assim funciona nos caras não tem pessoas que piadas você não vê as piadas dele fica horrível então até aqui tem umas coisas engraçadas que a gente nem imagina e você chega lá e você vai com isso que é essa primeira coisa que eu tenho aqui é uma coisa que a primeira vez que eu fui no cinema lá no cinema o filme eu estou acontecendo e você acaba tudo esse intervalo então você tem um intervalo de você vai lá no banheiro fazer seu xixi e depois voltar ao filme que é uma coisa bastante engraçada e esse filme é um problema que é bem ainda mais engraçado que é lá ao contrário do Brasil os canais de TV de futebol não passam quase não se passa futebol lá nas TVs abertas apesar de eles gostarem muito de futebol justamente por isso porque eles gostam muito eles vendem cada clube geralmente tem seu próprio canal então eles não passam nas TVs então às vezes alguma TV quer passar o jogo eles passam o que eles chamam do relato do jogo que é basicamente duas pessoas numa bancada os narradores e eles estão narrando o jogo só que a câmera está virada para eles ao invés de estar virada para o campo então você só vê eles narrando é como se você estivesse ouvindo o rádio e vendo a cara das pessoas que naram o programa que é bastante ridículo mas a cultura deles é o jeito como as coisas lá funcionam quando nós vamos para o outro lugar nós não temos alguma arrogância de querer ensiná-los a fazer as coisas você tem que se adaptar às coisas deles e seguir a tentar inserir de alguma forma a sua cultura o seu tempero o seu molho naquilo que eles acham interessante então isso obviamente como eu falei é um exercício de um pouco de humildade aí a questão você vai para a Europa vai ganhar euro vai ficar rico claro e isso é claro que é mentira especialmente em Portugal que é um país muito pequeno mas aqui na Europa inteira diria que é mentira a Europa tem todo um padrão de vida muito mais comedido do que os países da América são todos muito próximos não há grande obviamente tem gente muito rica tem gente pobre mas não há desfavidade tão grande quanto costuma acontecer no nosso país ou aqui nos Estados Unidos então o salário foi muito próximo ninguém ganha tanto nem tão pouco eu sempre falei para quem todo mundo que queria ir para Portugal e falava comigo quanto é que ganha aí dá para viver é bom se você quer ganhar como em São Paulo ou quer ganhar como nos Estados Unidos você vai para São Paulo ou vai para os Estados Unidos não venha para Portugal em compensação em Portugal você tem muita experiência boa tem muita qualidade de vida tem muita possibilidade de fazer coisas legais sem ganhar tanto então é uma mentalidade que eu gosto muito inclusive principalmente agora estando aqui nos Estados Unidos que é o completamente oposto eu ainda continuo gostando eu acho que o jeito como o europeu como o português no caso mas o europeu em geral costuma ver essa essa relação entre dinheiro e trabalho e a relação entre a carga de trabalho também eu acho que é mais interessante do que as nossas que são muito gananciosas eles são um pouco mais comedidos mais pé no chão em aproveitar um pouco mais a vida o português especialmente é um povo que gosta de aproveitar bastante no verão eles fecham tudo para a praia isso a gente conhece bem porque a gente herdou muito disso deles mas eles também sabem lidar muito com essa coisa de viver bem com pouco dinheiro e viver bem com um dinheiro que é acessível para aquilo que você precisa uma vez ou outra fazendo alguma coisa diferente mas sem a loucura que é gastar como aqui nos Estados Unidos é muito comum aqui você tem uma conta da Amazon que você pede as coisas pelo celular e você nem dá mais o número do cartão você só coloca e recebe em casa coloca e recebe em casa coloca e recebe em casa é uma coisa bastante capitalista obviamente isso porque eu falo que a própria de fora é o glamour é muito glamour você tem acesso a nada de glamour basicamente a gente quando está no Brasil a gente está muito acostumado com o Brasil tem luxos que na verdade a gente nem repara mas tem tem coisas que a gente nem repara nesse aspecto que no Brasil é muito comum todo mundo tem carro no Brasil todo mundo tem acesso a uma diarista a uma pessoa que se vive em casa tem coisas que quando você mora fora você está preparado para abrir mão especialmente em Portugal na Europa não vale a pena ter carro todo mundo anda de ônibus todo mundo anda de ônibus ou autocarro como chamamos lá todo mundo anda de metrô aqui também em Nova York todo mundo anda de Uber todo mundo anda de metrô todo mundo anda de Uber então é aquele terreno de andar de transporte obviamente que o transporte público funciona melhor mas é o transporte público é é é o fato de você ter uma equipe todo fim você mandar para a sua casa porque pagar para alguém é muito caro e não faz o menor sentido é é o fato de você ter que de de fazer as suas compras e trazer elas no carrinho enquanto anda pela rua com tudo caindo porque você não tem o seu carro para colocar no porta-malas e sair feliz então e no trabalho também obviamente o trabalho é bastante interessante a gente perceber isso aqui nos Estados Unidos menos porque aqui é mais parecido com o Brasil mas na Europa tem essa também essa essa solidariedade essa é quase um socialismo do trabalho onde todo mundo faz de tudo então o de arte o Bambam faz a parte bacana do trabalho e depois passa para o assistente de arte que vai fazer todo o resto ou o estagiário que vai fazer o tabloide essa coisa que é muito dividida no Brasil em castas e por tudo lá não acontece dessa forma imagino alguns outros países da Europa Latina também não acontece porque na minha experiência eu tenho trabalhado um pouco para esse foi em Itália também mas quando você cria alguma coisa você vai criar tudo você vai criar desde o conceito do filme até o bolo da internet alguém pode ser que já se desenvolve tudo mais mas a campanha é sua trabalha é seu e não tem não tem frescura não tem não tem não tem noção nenhum é realmente todo mundo trabalhando em todas as áreas porque isso é uma coisa que eu gosto muito é só muito trabalho não é nós não somos artistas nem pessoas mais que trabalham em estados especiais que as suas profissões então todo mundo tem que fazer um pouco de tudo isso obviamente tem que ter relação com o tamanho da cidade na cidade de Lisboa deve ter um terço dos habitantes de Curitiba na região metropolitana hoje em dia mudou um pouquinho cresceu esses dados mas então você não tem tanta gente para trabalhar não tem tanta gente para consumir não tem tanta gente para tudo então tudo acaba se girando em torno de todo mundo trabalhando um pouco mais todo mundo é um pouco antes do tipo de trabalho coisa que eu falo que abasado tem que ser no bom sentido que não adianta também você se mudar para um país seja para os Estados Unidos seja para o Portugal seja para qualquer país e você querer continuar tendo apenas a sua cultura tendo apenas o convívio com pessoas da sua cultura só convivo com brasileiros só com brasileiros só vou em coisas que tenham ligações sobre o Brasil porque a gente quer ter as nossas coisas e fazer parte delas mas a gente tem saudade dos nossos países mas não adianta nada você no país não tem o local e se envolver um pouco nisso então eu virei um torcedor do Benfica porque eu gosto de futebol então eu vou ficar negando isso e deixando de gostar só porque não é o meu time ou não é do meu país então eu virei torcedor do Benfica foi muito jogos e virei mesmo o Benfica foi muito bom aprendi a tomar vinho que é uma coisa que eu não tomava que também não é difícil de aprender mas o Portugal é ainda mais fácil porque os vinhos são baratos vai a shows vai a eventos vai a passear pelo país conhecer as coisas locais conhecer um pouco do país como um todo e se envolver não se deixar ficar fechado num ambiente que seja o que a gente chama o gueto brasileiro é muito fácil viver no gueto brasileiro e não aproveitar essas experiências então de nada você continuar só no Brasil não 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 sair do Brasil mesmo sair do Brasil aqui são só eu vou passar rapidinho dois ou três trabalhos que eu fiz que eu acho mais legais valeu uma pena essas primeiras aqui só se vocês não ouvirem vocês não me falam que é bom que é um exemplo de como a gente faz um pouco de tudo lá e . 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 The pop-up pharmacy grabbed the media's attention, and when the stunt video went online, the patient was amplified through social media. Not only did people get the message, they also joined the campaign by proudly exhibiting their own medicines. In the end, abandoned dogs jumped from remote channels to the center of media attention, and the police people found a very good way to fight against the harshnesses of life. . 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 Então, isso foi um case legal que foi para um cliente que a gente tinha na casa, que era o Arroyo Cantanã, e a gente fez parceria com essas escritamistas. E aqui é um caso que eu digo de, cara, eu fiz tudo isso, eu fiz todas as ilustrações, todo o design, eu morro em caixa, eu fui na farmácia, eu peguei todos os remédios, obviamente, junto com algumas pessoas da ciência, me ajudaram. Eu só notarei um case, não sei se eu estou tentando ver se fazer. Mas, é uma coisa que você vai fazer alguma coisa, mas você tem que fazer acontecer e fazer bem feita da melhor forma possível. A gente foi nos canines, a gente colocou as patinhas, a gente fez pequenas bolas de remédio, cada um tinha uma pausologia diferente, das caixinhas. Foi um trabalho super complexo de design, de piar, né, de relações públicas. E foi, basicamente, tudo feito na agência, tudo feito por nossos criativos, e um código de ajuda dos atendimentos, obviamente. Mas, é um pouco aqueles casos de que, ah, não consegui fazer, porque não tem gente grande, ou porque, ah, não, não tem gente que fala, se não é o que você tem que fazer, não tem jeito. Eu vou falar sobre o próximo vídeo, porque a gente está falando, se não é o que você tem que fazer. Esse que também é triste, mas, enfim, deixa eu colocar o vídeo. Esse que foi um trabalho, o que foi legal, o que a gente fez isso aqui, para a FCB de Madrid, em parceria com a FCB, a FCB de Lisboa, e eles chamaram a gente para lá, a gente foi lá uma semana, e pediu para eles, e eles lançaram conta, que era conta dos refugiados, que era um conceito, basicamente, a gente não sei o que você acha que é, que tem o seu valor. e ele, e ele, e ele, 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 Living without Father or father Believing an orphan girl from Syria has a future Crazy Salving? Normal Giving one euro per day So a Somali child can eat Crazy When it's normal to be indifferent Our only hope is to be crazy So you know that To all the crazy ones Who collaborate with ACNUR And help changing stories Thank you This was a great project Again for a client It was a long time 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 I think it was a long time A little bit About indiferença And one of the last things That I did One more thing But I love it Is that It's a film I'm going to ask you To a great grande e com alguma coisa com um humor mais um humor, seja um humor de ser mais um humor de ser mais forte do que o humor de ser mais um humor de ser mais um humor de ser mais um sonho meu trabalhando nos Estados Unidos fui cooptado capturado por Portugal e não me repenam nada disso porque foi um país, uma cidade de Lisboa aprendi a amar muito e um dia ainda quero voltar pra lá mas eu tinha esse desejo de trabalhar aqui nos Estados Unidos e principalmente em Nova York obviamente eu não sabia que ia ter coronavírus sem parar aqui, mas tudo bem e eu vim pra cá eu tava a me deixar um pouco lá em Portugal e a tentar umas conexões aqui com os Estados Unidos e tive eu tive a sorte de ser amigo do Bruno Bruno Recabalo que vocês devem conhecer que me indicou pro para a área 23 uma área que tinha aqui ele conheceu o Tim Rock que era o CCO do área 23 e o que facilitou muito foi o fato da área 23 que é uma agência de farm uma agência que trabalha só com remédios e de medicina medicina e saúde isso é uma agência que faz parte do grupo da FCD então isso facilitou muito o processo do visto porque deixa eu voltar a falar vou olhar pra cá um pouco porque ao contrário ao contrário de Portugal que o visto é uma coisa mais simples e mais direta e prática os Estados Unidos é uma coisa o visto é uma coisa muito chata e muito difícil a maioria das pessoas que estão aqui o próprio Bruno ou outros amigos que estão aqui eles estão com um visto que se chama Album que é um visto que é muito específico e muito chato tirar porque ele tem é um visto de habilidades especiais então você tem que comprovar porque que você é uma pessoa especial porque você deve estar aqui então você tem que ter toda a sua lista de premiação de documentação de todos os prêmios você tem que ter tudo documentado certinho em processos gigantescos pra entrar nisso e conseguir dar determinado pra trabalhar aqui e é um visto que quando você está aqui ele é complicado que toda vez que você sai dos Estados Unidos você tem que renová-lo então toda vez que eu vou para as férias eu teria que ir no consulado pra renovar esse visto pra mim pra toda a família pra voltar pra cá e o é um visto bastante chato e pra mim por eu estar na rede na própria empresa da área 23 fazer parte da FFB eu pude tirar um visto de transferência internacional então foi muito mais fácil de eu no aspecto da burocracia não ser tão grande e eles saem muito mais rápido saem em coisa de um mês e não tem essa questão de toda vez que eu saio pra isso ele é um visto que dura obviamente a parte negativa é que você fica preso à alência que você te contratou se você for para outra você vai ter que fazer um visto de novo mas como facilidade ele é muito bom então essa burocracia conseguiu facilitar o fato de eu estar na FFB e eu poder ter esse contato com o pessoal daqui da área 23 eles gostavam de dar conversas e me chamaram e eu tive a conversa lá na FFB eles voltaram dessa transferência e foi tudo bem graças a Deus não saí queimado do running e a gente veio eu vim pra cá e foi pra uma mudança agora de volta ao aspecto pessoal minha mulher toda vez que a gente mudou ela teve vontade de me matar porque na primeira vez que a gente foi para a Lisboa a gente nos mudou com a minha filha mais velha ela tinha três meses então três meses eu fiz minha mulher que tinha acabado de ser mãe largar todo o quarto de que ela tinha construído todas as opções e as explicações de mãe dela pra mudar pra um país completamente diferente sem alguém sem avó sem carne e passar por isso tudo e nós tínhamos decidido ter nosso segundo filho quando a minha filha mais velha fez cinco anos então nós tínhamos ter nosso segundo filho que é o combinado da filha eles estão ficando grávidos e no meio da minha filha essa proposta então novamente ela teve vontade de me matar mas entendeu e foi bastante complicado porque a decisão foi eu vir pra cá enquanto ela continuou lá pra viver lá em Portugal porque aqui os planos a questão da saúde aqui nos Estados Unidos é uma coisa por mais que precisasse parecer bem complicado é mesmo quem tem plano de saúde paga muito caro pelas coisas e outra que era mais fácil a gente chamava tudo então o que aconteceu foi que eu vim pra cá em fevereiro do ano passado enquanto ela ficou lá até meu filho nascer que nasceu em maio então nesse meio tempo eu fiquei fazendo a ponte aérea 15 em 15 dias quando o quarto foi se aproximando mais de semana em semana entre eu saía daqui às sextas da noite chegava lá de madrugada ficava como um zumbi do salário do domingo e voltava do domingo e trabalhava como um zumbi aqui na segunda-feira mas foi bom porque a gente conseguiu fazer todo esse processo e foi um processo bem trabalhoso bem complicado como vocês podem imaginar e daí novamente eu trouxe minha família com um bebê de um mês dessa vez pra Nova York agora ficava aqui enfiado de quarentena mas isso não dá pra saber mas saindo dessa coisa pessoal o que foi muito legal foi que eu entrei aqui como eu entrei aqui nos Estados Unidos no deixa eu ver aqui no chat cada grupo trabalha entendendo as contas eu falei que eu consegui entrar numa vaga que eu achei muito boa que era uma vaga que não tinha como se fosse um freelancer em termos da agência toda vez que alguma alguma coisa alguma conta precisava criar coisas eles nos chamavam e a gente atrapalhava nos jobs que a gente criava e saia então é um trabalho muito legal e deu pra fazer muita coisa legal e deu pra ganhar algum saque e ganhar alguma experiência pra não conhecer esse mercado de farm e eu fui fazendo os trabalhos e tal e o Tim que é o meu chefe foi gostando das coisas que eu entregar e ele gostou muito das da qualidade da direção das coisas que eu entregar eles não me deu quando passavam um projeto que era um projeto com muitas inscrições pra crianças e eu queria que eu criasse a princípio um design pra isso que era um projeto que era esse aqui que se chamava Imposts Corporation que era brincando com aquela brincando muito pra se falar nesse assunto que era sobre violência com armas e eles que era um jogo que era aquele jogo que a gente conhece quando a gente era criança que era um jogo basicamente uma menina e lá dentro você ia tentar operá-la e ela é impossível toda vez que você encosta o jogo dispara um alarme que é pra falar dessa coisa da violência com armas que infelizmente é muito comum aqui nos Estados Unidos especialmente com esse tipo de arma pesada que é um rifle e eu fiz novamente eu fiz tudo desse projeto eu fiz a ilustração da menina eu fiz o design da caixa eu fiz o design de todo o videocase e tudo mais e aquilo foi muito interessante pra mim dentro da agência como uma mais-valia me viram como uma mais-valia nesse aspecto da direção de arte o que eu tô aqui? Ah, esse é o videocase A deadly shooting rampa It was an AR-15 It was a powerful military-style gun like the AR-15 3 million Americans own an AR-15 Sub-Retroids are radically different The bullets go in and basically explode inside the body The destruction that it causes of pulverized tissue the shattered bones is nothing left to repair and these patients die I lost by a Sony department shooting He was shut down with an AR-15 The system continues to ignore the assault rifle problem So maybe we need to do something that will get everybody's attention This game is called Impassable Operation because no one survives I know this game is ridiculous You know what else is ridiculous? That millions of Americans are actually owning a gun that should be owned by the army That's why we're coming together as clinicians and family members in order to unite as one strong voice We're sending this game to press We're sending this game to Congress and we're going to make sure they hear our message That was the first look at Impossible Operation an unwinnable game a shocking twist on a classic board game We're using untraditional ways of sending the message Hundreds of doctors are sharing Doctors across the United States are trending on Twitter Doctors are speaking out against people are taking action at impossibleoperation.com Put in their state and tweet the game directly to the U.S. We have to be more aggressive and more assertive with our elected officials This is a different point and this is a public health issue Congress didn't listen to me when my son was started He didn't listen to the doctors every time they try to say Congress are you listening now? No 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 Então Aqui é só para explicar um pouquinho o que foi feito com o pessoal do oficina com o pessoal da D.U. Então isso foi legal para dentro da agência começarem a alguma reconhecimento de ser alguém que trabalha bem nessa parte do exame e o que aconteceu foi que isso é muito comum e eu acho que um pouquinho da agência em si é que a agência tem muitas contas eles apresentam a maioria dos projetos todos esses projetos que eu vou mostrar para vocês eles apresentam tudo na ilustração eles não fazem legal eles não fazem coisas mais finalizadas como o shopping produção e tal porque eles levam muita coisa para o cliente eles têm uma capacidade de produção muito grande e muito rápida então os clientes aqui conseguem entender e obviamente as ilustrações que vão para os profissionais a gente começa com umas ilustrações mais simples como essas aqui para a própria agência e depois elas são ilustradas por os profissionais com mais qualidade para serem levadas para o cliente já com referência do que tem que ser feito e tudo mais então eles não tinham essa coisa do diretor de arte que trabalha com arte que faz produção que sabe mexer no photoshop que sabe mexer em geografia eles acabam trabalhando muito em criar que é obviamente o que a gente gosta de fazer mas acabam dando pouca atenção para a produção das coisas e acabam as coisas depois sendo produzidas por essas duas de uma forma um pouco o nosso o projeto que era novamente um projeto que tinha uma ideia mas não tinha as não tinha as execuções que foi criar essa campanha que estavam criando uma droga especial dessa empresa que fala sobre uma campanha que fala sobre as diferenças as pessoas são divididas pela o porte de armas divididas pelo Brexit digamos mas o porte de armas é maior de produzir com o retraso dos lançadores fazer o material e ganhamos a glória de uma produção do Londo do Moncho do Moncho do Moncho do Moncho do Moncho do Moncho que deu alguma atenção neles porque depois de algum tempo o Tim Roque que é o meu chefe me chamou ele pediu ele pediu esse setor que chama The Refinery que é como se fosse parte da agência toda essa parte da direção de arte das produções da agência esse 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 porquinho é porque o mascote da agência é um porquinho né dessa coisa do refiner que é a arte do braço do dia do dia da produção de tirar as coisas do papel e fazer elas pra valer e eu tô com essa carga já faz alguns meses três meses não mas com esse dinheiro E a ideia é basicamente A gente fazer o carto máximo De tudo que é possível Então, às vezes a gente trabalha com ideias Mas também trabalha com ideias dos outros E transformá-las da melhor forma possível Aqui eu só vou mostrar uns exemplos de coisas É isso que, por exemplo, é um material que chegou Para mim, que o cliente tinha falado Que eu gostava da ideia, que era basicamente Pôsteres de pessoas mal encaradas Lutando contra o câncer E esse era o layout que a gente tinha Que era um layout bem feio E daí a gente retrabalhou ele Usando uma tipografia nova Porque a gente fez uma tipografia nova Fotos novos, um padrão gráfico diferente Que o cliente gostou, adorou Ou até mesmo coisas que, como eu falei Muitas das coisas, às vezes, chegam ilustradas Não tem nenhum layout Então isso aqui era uma campanha para uma rede de farmácias Que era para falar justamente das vacinas Contra a gripe A gripe tradicional E a brincadeira, a piada Era justamente ter que a gripe Do you can't live anywhere Que a gripe pode viver em qualquer lugar Então era a ideia de ter um bebedouro de água Escorrendo o nariz Um bebedouro com essa afeição humana E daí a gente foi atrás de contratar uma ilustradora Uma ilustradora romena Que eu conhecia Que fez esse trabalho para a gente Que também já entrou no Arcaif Tem coisas muito legais Ela é uma ilustradora incrível Então construir todo o layout Construir em paralelo Junto com a ilustradora Construir a tipografia e tudo mais É uma coisa que fica a cargo nosso Que nós tocamos na agência Participei de um outro projeto Que era criar papéis higiênicos Que era para um remédio contra a prisão de ventre Então eram papéis higiênicos especiais Que tinham livros escritos neles Então essa aqui era uma das capas que eu fiz Que era do Homem Invisível A gente participou de um processo De um projeto muito legal Que aqui na cidade de Nova York Que é um cartão de seguro de saúde Para todas as pessoas Que chama esse New York City Care Que não importa se você é imigrante Imigrante legal Imigrante legal Toda gente tem acesso a isso Todo mundo tem acesso a isso Então foi um projeto legal Fazer com a própria prefeitura Em integração com eles Eu só vou mostrar mais umas coisinhas aqui Que não estão nessa apresentação E daí já abrimos para as perguntas Que eu já estou atrasado Acho eu Isso aqui era uma apresentaçãozinha Que eu fiz Desses dois meses da Refinery Que era para o pessoal da própria agência O que a gente estava fazendo até então O que eu e a minha equipe estávamos fazendo Para todo mundo ter uma noção Então isso aqui Por exemplo Ah é um anúncio que foi criado Mas a gente não sabe como vai ser Como é que vai entrar o título desse anúncio Então esse é um trabalho que eu faço Pegar os títulos E fazer um tratamento especial Para cada um deles Para provar com o cliente Tratamentos que façam sentido Obviamente com os anúncios Não sair criando qualquer coisa Esse aqui tinha essa temática urbana Então a gente criou coisas inspiradas no Basquear Estradas em pôster E tudo mais Então isso é um dos trabalhos Que eu costumo fazer Que eu gosto muito Aqui novamente Tínhamos um anúncio Que já estava fotografado E ele tinha esse headline Do Turn Here for Help A gente criou diferentes alternativas Para mostrar essas execuções E como é que isso poderia ficar Mais interessante Então o que é legal É que às vezes um anúncio Que teria um dia para ser feito E seria feito correndo Agora a gente tem novamente Um dia ou dois Talvez dois Mas pelo menos tem uma equipe Que sou eu e mais duas pessoas Que trabalhamos em cima Desses pequenos detalhes Para deixar o anúncio O mais interessante possível Isso aqui era uma criação Uma campanha que a gente fez Que também Isso aqui ainda E estava Isso aqui ainda ia para o cliente Porque o cliente às vezes Como eu falei Os clientes na maioria das vezes Entendem aqueles desenhos Que eu mostrei ali antes Mas alguns deles não Então isso aqui foi o caso Da gente criar layouts Para levar para o cliente E ele aprovar Ele gostou Isso aqui é uma outra coisa Que chegou esse layout feito aqui Para ser produzido Aos 45 do segundo tempo Tinha que estar pronto E nós fomos atrás Dos fornecedores Falamos com a Fuse Aí de Curitiba Eles ajudaram a gente Atrás dos ilustradores Que criaram o padrão Então esse é o antes E depois que a gente criou Baseado naquilo Que tinha sido aprovado Produzimos E foi Foi uma produção super rápida Um outro projeto Que me deram Que eles queriam novamente Que eu criasse Um padrão gráfico Com alguns anúncios Que tinha esse padrão gráfico Super feio aqui Que era uma coisa De doença do pulmão E nós criamos Um padrão especial Para cada anúncio Que eram essas coisas Esses tags Como se fossem Tags de cada situação Tem o tag Da conta do restaurante Tem o tag Da viagem de trem Tag do escritório Então tudo baseado Num estilo Que foi criado E também Foi para frente O que a gente gostou Aqui novamente Só um breve esboço Do que Que é uma tela De trabalho minha Por exemplo Ou de alguém Que trabalha comigo Que a gente tinha Esse anúncio Que estava sendo feito No final Foi esse aqui A imagem final E a gente testando Diversas formas De como poderia Se executar Esse título E o título final Que ficou Que era um desse aqui Da quebra Um daqueles Daqueles anúncios Estilo ilustração Simples Que a gente já tinha aprovado Então fui atrás Do ilustrador Contratar o ilustrador Que fez esse estilo Aqui Criar todo um layout Diferenciado Trabalhar com diferentes Appropes Para diferentes peças Isso aqui é uma outra Uma outra ideia Que nós criamos O estilo Da ilustração E o estilo Da assinatura Esse aqui É um anúncio feio Que foi aprovado Pelo cliente Como é que a gente Podia deixar esse anúncio Feio Um anúncio Basualmente bonito Então exercícios De layout Exercícios de caráter Como é que isso Poderia ser feito Com foto próxima Foto longa A foto replicada E outros estilos Esse é um anúncio Que já estava na casa Há muito tempo Que era uma comparação Entre os animais Incríveis E as pessoas Que se libertavam Da dor de cabeça E ele tinha um layout Bastante Muito padrão Do branding Da empresa Então nós fizemos Diversas outras explorações E no final Acabou ficando Esse aqui Que tem todos os anúncios Que era uma Execução muito mais simples E mais limpa Isso aqui é a questão De trabalhar E criar coisas Para os clientes No dia a dia Novamente aqui Uma coisa que o cliente Já tinha aprovado Com ilustrações da casa Vamos atrás de contratar Um ilustrador profissional Do Brasil E criar opções De layout diferentes Para esse material Uma foto super banal Que era O cliente já tinha Isso aqui Nós fomos refotografar Fotografar isso direito Fazer com fundo Fazer bonito Isso aqui é um material Que está sendo feito Que não tem muito O que mostrar Criar padrões gráficos Para apresentação Nós fazemos Uma apresentação Que eles fizeram Para um concurso Para uma concorrência Que a agência ganhou Então criar todo O padrão gráfico Criar assinaturas Para filmes Isso aqui é um filme Com uma animação Que fala sobre Uma doença do rim Então nós criamos Esse estilo de De packshot Digamos assim Que tem relação Com aqueles Aqueles filmes antigos Bords Isso aqui é um filme Ou então Um board Esse board Por exemplo Iria para canis Se a gente tivesse canis Esse ano Então um board De uma ideia Que tem a ver Com tráfico De drogas Está um board Bastante simples Bastante básico Nós criamos padrões Novos De logo Para desenvolvimento Do aplicativo Acho que o final Ficou esse aqui Não O final na verdade Ficou esse aqui Que daí depois Nós tivemos que Limpar a caveirinha Ela não podia ser Uma caveirinha E acabou ficando Esse aqui Que eu trabalho Com um cara Que também ilustra Comigo Então ele fez Junto comigo Esse material aqui Que é para Uns posters Para um remédio Contra Doença cardíaca Tudo ilustrado Então é um Ilustração Para o próprio De agência Que a gente tem Feito ilustrações Isso aqui Nós contratamos Um ilustrador Para criar Esse padrão gráfico Para a agência Que tinha esse conceito Novo Da área de três Que a doção Não tem a mesa Em assinatura de e-mail Então É basicamente Isso que eu tenho Feito aqui E queria mostrar Para vocês um pouquinho E Deixa eu Voltar aqui Aqui Então Não Aqui Stop sharing Sem sair da apresentação Ok E assim É Para finalizar Eu acho que eu sou Que eu tenho Pra ser Que eu não falo Igual a pessoa De como criar Nesse período De De Quarentena Eu falei A gente está Em quarentena Já há mais de Vinte e quatro dias É Eu acho que é um Certo Para tentar Achar Intensas E coisas assim É uma Grande Intensas É Saber que as As plataformas Como essa que a gente Está falando Vai funcionar Não tem Aqui a gente Tem feito Uma Inferno As plataformas De internet Dos Encontros De teleconferências É É Obviamente Vai ter Muitos projetos Que vão acontecer Ficaram parados Ou foram Transaplados Mas isso vai acontecer No mundo Nas agências De farmacê Acontecem Eu acho Que No centro De farmacê Acontece Um pouco Porque Obviamente É Ainda Tem Obviamente Agora Tem Mais De remédio Então Mas é um É um É um A gente Está tendo Que se adaptar E Canis que é uma Coisa que era Muito grande Especialmente Nesse cargo Que eu estou Agora Que era Seria Todos os Projetos Que Passaram O meu filho Passaram Todo o meu trabalho Eu já tinha Começava disso Mas Tive que parar Que agora Estão 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 Poder Continuar Fazer Isso Mas Acho que É Porque Eu acho Que isso vai Fazer Um pouco É Também As pessoas Terem um pouco Mais De acesso A trabalhar De casa Que é uma Coisa Feita Com 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 Foto E A Eu já falei Muito Legal Bacana Eu acho Que se a galera Tiver Pergunta Vocês podem Escrever Mas Eu tenho Uma Pergunta Que Acho Que Você acha Que Essa fase Vai deixar De bom Para a gente Você falou Fazer Home Office Não sei se a Segura Está em Nova Iorque Se ela está Na Home Mas Por exemplo Você vê Porque Antes Eu Perceberia Que As As Pessoas Tem Que As Pessoas Que As Pessoas Muita Gente Tem Que Não Dominam Muito Bem As plataformas E Tiver Tem Um pouco De Medo Insegurança Eu acho Nessa coisa Você acha Que Depois Disso A gente Deixa Um Legado Alguma Coisa Boa Para a gente Essa fase Esse momento Isso seria A gente Poder Considerar Para as Pessoas Poderem Trabalhar De onde Elas Tiver Eu acho Que A princípio Parece que Vai ficar Depois Porque Aqui Em Nova A agência É A A Muita 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 A A A Muita Com Portugal Não É Isso Meio Como Pagabundagem Então Acho Que Nesses Mercados É O Pessoal Se Conscientizar Que É Possível Que A 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 Trabalhar Menos Depois Que Isso Acontecer Acho Que Todo Mundo Vai Ficar Um Pouco Mais Desesperado Por Viver A Vida Lá Fora E Vai Acabar Influenciando Nisso Também Mas Acho Que A Questão Do Home Office Vai ser É É Um É Aliado Bem É Tá Muda Oi Desculpa Você 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 Não Você Não É Se Agências Abertas Para Fornecedores De Fora Você Falou Do Curitiba como é que funciona isso e agora pensando até aqui, cara, no Brasil é mais foda e eu acho que a física também a gente está um pouquinho atrás de vocês acho que vocês estão saindo e no momento um pouco mais adiante a gente está um pouco atrás, pensando em possibilidades para os educadores e tal você vê isso também como caminhos alternativos para os profissionais para os educadores sim, eu acho que é justamente essa coisa do home office gera isso também aqui na área a gente está indo nos Estados Unidos a gente vai gostar muito da organização da arte brasileira e a organização da organização da arte brasileira tem muita então eles já tinham muito tempo de trabalhar muito com eles e eu tenho muito com a organização da arte brasileira também a gente trabalha com a Fuso trabalha com a UF trabalha muito com a Cângela obviamente que eu conheço eles com proximidade mas também com o Brasil com a gente de São Paulo com o Rio eu acho que o mercado do Brasil tentar abraçar mais seria esse os conhecedores começar a vender mais coisas para fora porque a gente tem muita gente talentosa muita gente muito foda então basta a organização nessa área a gente está trabalhando com a UF uma empresa de 3D que é muito famosa mas a agência antes tinha um certo eu fui que na verdade eles tinham problemas uma empresa com ele porque as coisas logísticas a gente acaba não estávamos em código mas as vezes acabavam a produção de coisas básicas de emprego de responder e-mail de estar atento e o médico era muito muito preocupado nessa coisa de estar fazendo de atender isso para sempre entregar no contato como é que as coisas estão então é uma coisa isso é uma coisa simples que a gente consegue fazer não é impossível então depois que isso foi ultrapassado um pouco para pegar aí o grupo é uma questão de unir o Brasil de ótimo e o Brasil é um pouco de organização e acho que é o foco perfeito para conseguir voltar e melhorar a gente em novo legal a gente tem uma pergunta da Bela acho que da sua parte da Bela a gente tem uma pergunta muito importante principalmente por causa dos agências dos Estados Unidos você vive essas questões na Europa também? eu vi mas é que assim pelo menos realmente nos Estados Unidos a gente tem muita agência de pharma grande então a agência é grande a 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 e eu acho que acabaram tentando entrar em canes porque parecia que farmácia era mais fácil então tinha essa lenda de farmácia era mais fácil no começo então roubou esse boom muita gente tem que ser europeia também andou tentando pegar esse viés da facilidade eu não sei como é que está lá agora em empresas específicas dessa área de farmácia agências específicas eu acho até estranho porque isso é um país que tem tanta gente idosa que precisa de médio mas eu acho que é um movimento recente mas o que acontece eu acho que porque nos Estados Unidos não é hora que eu converso o mundo porque nos Estados Unidos aquilo que eu falei o plano de saúde é muito ruim as pessoas que não tem plano de saúde preferem eu já ouvi só falo de gente que precisa levar para o ponto e não vai no médico porque não tem dinheiro para ir ao médico então eles preferem se entupir de remédio se entupir de vitamina se entupir de coisas para se cuidar e tentar tratar do que ir ao médico então o propósito é remédio a mídia é sempre remédio tudo está falando de remédio então todo mundo porque as pessoas têm muito a procura por isso já na Europa nem tanto que o saúde não funciona bem claro que todo mundo compra remédio mas as pessoas têm esse outro layer assim que consegue acesso a sua saúde melhor sem ter que ir necessariamente direto para o René da festa com isso aqui cresce tanto em relação a esses outros países legal eu quero saber mais sobre esse esquema de agência apenas um segmento um pouco mais por favor isso é uma tendência tem mais agências de um segmento aí eu acho que não o que acontece justamente em farma isso que eu falei aqui nos Estados Unidos é tão grande o mercado de farmacêutica e tão imenso que ele começou a precisar ter agências próprias para isso porque tem muita gente na agência que é médico tem muita gente que tem muito redator da agência que não é formado em medicina ou biologia porque eles precisam saber dialogar e saber os termos técnicos e os termos dessa parte de saúde então e essa parte de farmacêutica acabou crescendo e foi interessante também que ela cresceu e muitas agências já fazem trabalho ruim normalmente a publicidade de remédio é um e começou a surgir essas outras agências que viram isso de oportunidade de por que a gente tem que fazer publicidade ruim e também só que é remédio não, não 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 eu não vejo isso acontecer tanto em outros mercados específicos porque não tem tanta demanda assim e acaba essa ordemagem de consumidor eu confesso que eu não conheço outras áreas outras agências específicas para certos setores de negócios mesmo que as agências que ficam muito específicas para certos setores de negócios sofrem muito as agências de farmacêutica não sofrem porque é uma demanda de ganho que é muito dinheiro envolvido agora se você for abrir um negócio uma agência específica para cuidar de conta de moto não sei se vai ter você vai ter lega o suficiente para se sustentar sem ter que pegar as agências contra outras coisas legal o Bernardo boa o Bernardo antes o Farma quase não tinha muito cuidado com o Graffit o que aconteceu foi justamente isso foi uma hora que as pessoas viram duas coisas o Farma é muito os produtos são todos muito genéricos genéricos mas são muito iguais todos os remédios são mais bebidas todos os remédios que você trabalha ele vai te dar mais tempo de bebida o briefing é sempre muito parecido que você vai te dar mais tempo de bebida porque você tem então você vai te dar mais tempo de bebida porque você tem AIDS você vai te dar mais tempo de bebida do que você tem então é tudo muito bom então o setor de Farma começou a aprender como eles se diferenciavam através das agências como se elas se diferenciavam a mensagem é através da educação de arte e do prato e especialmente a hora que a gente foi uma das primeiras que foi uma pessoa a perceber isso na sala que o governador foi um artigo de arte inclusive e ele fez essa habilidade que gosta que gosta muito de educação de arte e percebeu esse início e outra foi perceber justamente o talento brasileiro e o talento dos fornecedores brasileiros que obviamente para eles é que o funcionário barato então correu atrás disso e começar a construir a criatividade baseada no crack para se diferenciar entre os outros remédios e também para começar a mostrar que dá para fazer publicidade boa para remédio não dá para fazer publicidade boa no setor de saúde legal bom acho que agora já são quase dez e meia já dá para a gente encerrar aqui Tavares muito obrigado pelo seu tempo pela palestra e fica aí para a próxima convite agora para a aula já que a gente está tudo virtual vou programar uma aula com vocês mais técnicas para pegar o site que é assim legal muito maneiro obrigado gente obrigado pela paciência pela audiência valeu boa noite boa noite boa noite boa noite gente boa noite boa noite boa noite Obrigado.